Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Molecado, antes de tudo já ganca o like aí abaixo, isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos aqui no canal E cara, não vou enrolar muito não, hoje vamos aqui abrir o baú do Baron e vamos direto para o que interessa, cara Sem muita enrolação, de cara ali conseguimos o lance, mas já tenho ele, cara, vai ser um pouco difícil Esse baú aqui possui a melhor skin dessa atualização, que é a skin lindária do Baron Vamos tentar conseguir essa skin aqui, ela vai custar em torno de 3 mil Opa, uma chave aqui misteriosa rara, beleza Ela vai custar em torno de 3.800, se eu não me engano Então vamos tentar garantir ela aqui no baú, ou tentar garantir também um novo herói que eu ainda não comprei Cara, eu só dei uma burrada incrível, cara Eu comprei uma das, opa, mais uma chave rara, isso é bacana, hein Comprei uma das skins ali da Lyra, cara Mas eu não vi que tinha uma promoção ali, um pacote onde você poderia comprar as 3 de uma só vez E economizar uma grana, ó, pegamos o Arda ali, mas já tenho Então acabei comprando e não vi aquela promoção, então desperdicei Ah, esse cara, deveria ter comprado todo o pacote de uma só vez Só beleza, cara Até agora não tá fácil não, cara, não tá fácil não, vamos ver Aperta já, puxinha, tá com o dedo falhando, fi? Vamos ver se eu consigo dessa vez Glória, glória, mais glória Essências, ok E glória, cara, essência eu tô precisando mesmo, hein Glória também, cara, pra comprar lá o baú de cartas Mais glória, mais glória, caraca, hein 900 de glória ali eu consegui nessa rodada Mas nada de conseguir a skin que a gente quer, cara, que é do bar Opalas, opalas, glória e mais essência, ok Cara, eu tô cheio de opala, eu acho que eu tenho 3 mil 3 mil e alguma coisa já de opala, cara, muito opala Opa, mais uma chave rara, beleza, temos 3 agora Ih, ah, cara, esse barulhinho aí, cara, judeia demais nosso coração Quando eu escuto esse sonzinho aí Que veio coisa boa, eu fico todo felizão, cara Aqui, aqui o pacote que eu falei Vamos liberar aqui esse baú Isso aí Vamos abrir logo esses baús aqui com a chave rara Ver se vem alguma coisa bacana Vou dar uma conferida aqui Ah, é só compras mesmo de Ice Glory, ok Temos 3 chaves raras, então vamos abrir aqui a primeira E ver o que a gente consegue, molecada Mais uma chave Beleza, então essa caixa aqui é de graça E conseguimos, é, não foi lá muita coisa não Então não dá nem pra ficar muito feliz Vamos abrir mais um Bem que poderia vir a skin aqui, né Ah, eu apertei e olhei pra frente ali Escutei aquele barulho e o coração até gelou, cara Achei que era isso Uh, molecada, isso aí Já valeu, já valeu alguma coisa aqui Pelo menos o novo herói aqui a gente já desbloqueou Então não precisei nem comprar Agora foi bacana, cara Já fiquei um pouquinho feliz E menos triste Eu sempre dou muito azar, cara Abrindo esse baú É uma série que eu gosto muito de fazer Porém eu dou muito azar Sempre eu tenho muito azar Vamos lá, abrir aqui a última chave Espero que hoje eu não tome tanto prejuízo assim Ah, cara Na moral, sempre tem que tirar esse barulhinho aí Quando você já tem o herói Ou a skin, cara Porque sacanagem O coração chega perto aqui Você acha que ganhou o que você quer Mas na verdade não Ok, temos só 4 mil Aí se agora Tá pouquinho Vamos ver se eu consigo Liberar as coisas Ué, porque o herói tá aqui ainda Só acaba de ganhar ele Ó, tem aqui o baú Tá vindo Era pra eu ter comprado esse pacote, cara Deveria ter comprado esse pacote aqui Não comprei Comprei apenas uma das skins ali E ia comprar as três separadas E só depois que eu vi que tinha um pacote completo ali Por 1999 Cara, quem não tem essas skins ainda Vale muito a pena Comprar as três Por esse valor Aproveitar essa promoção aí Vai ser muito bom, cara Compra que vale a pena Agora como não tenho escolha Vamos liberar aqui uma por uma, né Porque vai valer mais a pena Ok, liberamos as três Acabei tomando prejuízo Deveria ter comprado o pacote Mas eu não vi, cara Antes Eu fui direto na página de skins ali E eu acho que é só isso, né, cara A gente já tem as três skins Já tem um novo herói E só resta conseguir a skin do Baron A skin ali do Batista Ainda não está disponível Então a gente só pode correr atrás dessa aqui Tem um 2200 Ice ainda Vamos tentar, cara Vamos tentar Cara, esse barulhinho aí Tá me matando, cara Tá me matando Só dois mil agora, hein Glory Opalas Glory Opalas E mais essência Tá acabando meu dinheirinho Ô, meu dinheirinho Tá acabando, cara Ah, não Não, não É a Rona É a Rona Não estamos com sorte hoje Cara Eu acho que esse aqui vai ser Mais um daqueles vídeos Que eu me dei muito mal Será? Vai, vai, vem, vem Ah, não, cara Vou tomar prejuízo Só tenho 1300 agora Não tem jeito Esse daqui vai ser um vídeo com Com desperdício de Ice Ah, uma chave rara Pelo menos uma chavinha ali Vamos ver Quem sabe o herói não vem naquela chave lá, né, pai? Ah, cara Esse barulho aí acaba me matando É, molecada Eu acho que hoje Infelizmente não vai dar não, hein Tá acabando Tem apenas 900 ali Tá batendo até uma bad aqui, cara Tô triste já Sério Eu queria ganhar essa skin, cara Essa skin tá bem maneira Eu queria ganhar essa skin lendária Melhor a skin da atualização Ah, petal Acabou, cara Só tem um 500 ali agora Só dá pra comprar esse mais um Vamos ver aqui Glória para... Não! Tá de brincadeira Que a gente conseguiu, moleque Olha isso Baron Aviador Skin lendária Desbloqueada, moleque Isso aí A gente conseguiu Liberar o que a gente queria, cara Gastei o meu Ice todo aqui Mas a gente conseguiu Eu tinha 6 mil Ice Aqui na verdade era 7 mil Eu tinha comprado uma skin antes Mas no fim das contas A gente pelo menos conseguiu a skin do Baron aí Então já valeu a pena, cara Toda essa luta aí Esse desperdício de Ice Não foi tão ruim assim Ruim seria se a gente saísse daqui Sem essa skin Agora que eu ganhei, moleque Fiquei até feliz Olha o sorriso na cara da criança aqui Meu presente Agora foi esse aqui, moleque Esse aqui foi meu presente Ah, agora esse vídeo merece pelo menos mil likes, hein Vamos ver o que tem aqui Glória e Opalas Ok, tudo bem A gente já conseguiu tudo dessa atualização Resta apenas a skin do Batista Que eu não faço ideia como eu vou conseguir agora Porque tô sem Ice Mas eu vou tentar desbloqueá-la, cara Eu acho que eu vou comprar mais Ice aí Pra conseguir liberar E é isso aí, cara A gente conseguiu todas as novidades dessa atualização E temos aqui nove mil glory Agora como fazer com esse glory Vamos abrir o baú de cartas Eu acho que é a melhor opção pra gente, né Essa chave aqui rara Eu não irei utilizar agora Vou deixar pra tentar arriscar a sorte De conseguir o Batistão lá A skin do Batista Vamos ver se eu consigo Com essa única chave aqui Vou até gravar pra vocês Pra ver se a gente consegue Mas claro que eu vou comprar mais Ice aqui Pra poder abrir o baú com o Batista E ver se eu consigo a skin dele também O legal é o seguinte Vamos aproveitar aqui Que temos quase dez mil glory Vamos abrir esses baús aqui Ver se eu consigo alguma carta lendária Ou pelo menos uma carta épica aqui Ó, já começamos bem, hein Duas cartas raras ali já é lucro, pai Vamos ver agora se continuo com a mesma sorte Apenas uma carta rara, ok Então vamos pra próxima Se eu conseguir aqui Pelo menos duas épicas aqui Eu acho que já tá bacana Com essa quantidade de glória aqui Nove mil e quinhentos Ih, rapaz Não tô tendo muita sorte não, hein Ok, beleza Conseguimos aqui nossa primeira carta épica E mais uma Conseguimos duas cartas épicas aqui A do Ren e a da Lyra, cara Já valeu muito Incrível, cara Duas skins épicas Em um só baú E vamos continuar aqui, cara Ainda tem muito glory Só carta rara Tem sete mil ainda, cara Tá no início Já conseguimos duas épicas aqui, cara Já valeu a pena Vamos em busca aí De mais uma épica Ou quem sabe uma lendária Nada Virando de vez Opa, duas Já vi uma skin Uma carta aqui da Lyra Imperatriz da Lua Eu já tenho uma skin Mas como vocês podem ver É possível ganhar essas cartas Aqui nesse baú Já é possível Na verdade Então corre aí, molecada Se vocês conseguirem essas cartas aqui Vocês podem liberar elas Sem precisar gastar opala E vamos continuar aqui Ver se a gente consegue Uma carta lendária Que é o que eu quero pra hoje Só tá vindo carta rara agora, pai Tô dando azar, hein Ixi, rapaz Não tá dando Tô dando muita sorte, não Até agora Nenhuma lendária Apenas duas cartas épicas Foi as únicas coisas bacanas Que a gente conseguiu aqui Até agora E tá acabando O meu dinheirinho Isso Mais uma carta épica E olha isso, cara Conseguimos Mais uma skin Uma carta da Lyra Ali também Da Lua Agora eu só não sei se é a mesma, cara Imperatriz da Lua Gamp Jow Três cartas épicas Já tá melhorzinho, cara Melhor que nada, né Mas eu queria uma lendária, pai Ih, não vai ser hoje, não Tem apenas 2.200 agora É, eu acho que essa lendária Não vem hoje, não Tem que vir agora, hein Tem que vir agora Ih, não deu não Vem outra Imperatriz da Lua Essa é a mesma da outra Eu não sei se foram as 3 Das mesmo Mas, cara Já ganhei 3 cartas aqui Eu acho que tá fácil De conseguir aquelas skins, hein Ih, acabou meu Glória Eu nem vi, cara Acabou meu Glória Acabou, acabou Então é isso, jovens Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que essa é uma série Que é muito apoiada Pela galera aqui do canal Abrindo baús Então conto com o seu apoio Hoje, mais uma vez Desce aqui embaixo Desce seu joinha Isso me incentiva demais, moleque Então é isso Até a próxima E nos vemos em House on Fold Tchau 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 Tchau